Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo para a volta do sábado perfumado. Eu vi que vocês, algumas pessoas sentiram aí saudade do sábado perfumado, que nada mais é, eu venho aqui mostrar para vocês todos os perfumes e às vezes alguns produtos que eu mais utilizei durante a semana. Fiquei aí, eu acho que uns dois sábados sem postar sábado perfumado, porque foi um pouco corrido esse mês, principalmente no finalzinho agora do mês de junho, que hoje é o primeiro dia de julho, né, que esse mês de julho venha com muito sol porque não aguento mais aqui chovendo já faz duas semanas, gente, que não para de chover. Porque todo dia chove aqui em Pernambuco, todo dia, duas semanas. Então que julho seja muito ensolarado, seja muito repleto de coisas boas, energias boas, porque estamos precisando. Mas enfim, vou mostrar aqui para vocês os perfumes que eu mais utilizei durante esses últimos dias, tá? Os últimos dias de junho, tá bom? Vou começar mostrando meus decantes, porque algumas pessoas ainda me perguntam um site, uma loja, um local bacana para se comprar decante de perfume. Gente, não quer perder dinheiro, não quer dar blind aí nos perfumes, seja ele importado, nacional, contratipo. Compre decante, minha gente. Decante salva a nossa vida perfumística, salva o nosso bolso, salva o nosso dinheirinho. Então, já deixei de gastar muito dinheiro por conta de decantes que me salvou. Eu comprei um decante, não gostei, descartei. Comprei um decante, gostei, comprei o perfume. Então assim, comprem decantes. E eu sempre recomendo para vocês os decantes lá da Guido Decantes. Esse site maravilhoso que é uma perfumaria online, ó, Guido Decantes, tá? Esses meus decantezinhos aqui são todos de lá. Eu tenho uma coleção, acho que mais de 100 perfumes só de decante. Porque eu compro decante para viajar, para usar na balada, para reaplicar. Compre o decante para conhecer, para fazer resenha, para fazer comparações, para matar a saudade. Porque no site da Guido Decantes tem vários perfumes descontinuados. Tanto nacionais quanto importados tem de nicho. Enfim, minha gente, conheçam o site da Guido Decantes. Eu vou deixar o site da Guido com cupom de desconto no primeiro comentário fixado, tá? E sempre vem amostrinhas de perfumes importados, ó. Eles sempre mandam amostras de perfumes importados. Se eu não derrubar nada, não sou eu. E outra coisa, detalhe. Eu tirei o tapete aqui do estúdio. Minha gente, eu estou correndo risco enorme de quebrar vários perfumes a partir desse tempo em diante. Porque apareceu o escorpião aqui em casa. Deixa eu só ajeitar aqui. Essa câmera está meio torta. Apareceu o escorpião aqui em casa. E o escorpião gosta de tapete, almofada e tal, essas coisas. E como o Billy gosta de dormir aqui no estúdio, porque ele fica no tapete, é quentinho e tal. Aí eu fiquei com medo. Então, resolvi tirar o tapete aqui do estúdio. Porque o tapete amortecia, né? Quando eu derrubava o perfume, não quebrava. E agora, meu amor, está sem nada. Então, assim... Ai, eu vou começar a gravar vídeo segurando os perfumes assim, ó. Porque senão eu vou derrubar no chão. Mas, enfim. Guido decante é maravilhoso. Aí, eu usei os perfumes da Anitta. Aqueles perfumes para usar para fazer sexo. Para fazer coisinhas maiores de 18 anos. Eu usei o Envolve, que é muito bom. Tem cheiro de... Algodão doce. Tem cheiro de... Açúcar. E também eu usei o Prepara. Que ele é um pouco mais chicletinho, frutado. Ó. Esse aqui. Você nem está focando. E também usei o Amor Sussurro. Que é da Natura. Que é descontinuado. E o Narciso Rodrigues For Her. EDP Intense. Que foi a minha decepção. Eu amo o Narciso Rodrigues For Her. Tradicional. Amo demais esse perfume. Acho muito chique. Acho muito marcante. Acho muito tudo. Maravilhoso. E eu comprei esse For Her. Ah, minha gente. Por isso que eu não gostei muito dele. Porque ele tem musk. É o Narciso Rodrigues For Her. Musk. EDP Intense. Olha aí. Olha. Já julgando. Ai. Mas é. É gostoso. Porém. Eu esperava mais. Sabe? Decepção. Não compro esse perfume aqui. Então. Esse decante salvou o meu dinheirinho. Suado e rico. Dinheirinho. Tá? Então. Decante. É da Guido Decante. Deixa eu só trocar esse óculos. Porque. Não sei. Quero esse aqui agora. Ó. Como um óculos faz toda a diferença. Outra pessoa. Outra pessoa, minha gente. Olha pra isso. Outra pessoa. Mais jovem. A louca. Vamos lá. Continuar. De hidratante. Eu usei o Wild and Free. De Mahogany. Que é idêntico ao Lanterdida Givenchy. Maravilhoso. Da Mahogany. Eu acho que eu só usei isso. É. Só foi isso. Esses últimos dias. Eu usei muito esse perfume. Minha gente. Se vocês gostam de perfumes florais. Com tuberosa. Flores brancas. Um fundinho cremoso. Chique. Envolvente. Conheçam esse perfume. Eu não sei se esse perfume ainda está sendo vendido. Porque o Antônio Bandeiras acabou de lançar outro perfume. Porque assim. Perfume de celebridade é assim. Lança um. Passa um tempinho. Depois de lançar outro. Aquele antigo já sai de linha. Então assim. A gente que lute. Mas esse perfume aqui é perfeito. Minha gente. É o Hair Secret Bloom Antônio Bandeiras. Eu não sei se tem resenha dele aqui no canal. Eu acredito que sim. É muito bonito nesse frasco. E o meu já está acabando. Meu Deus. O meu está por aqui. Eu usei muito ele essa semana. Usei muito. Usei para ir no hospital. Usei para a padaria. Usei para sair. Usei para ir no shopping. Usei para tudo. Quase. Esse perfume. Tem umas duas camisas minhas ali. Que só cheira ele. E é aquele perfume de tuberosa. Flores brancas. Mas é uma tuberosa antiga. É uma tuberosa meio atalcadinha. Meio vintage. Sabe? Não é essa tuberosa. Chicletinha de hoje em dia não. Sabe? É aquela tuberosa antiga. É maravilhoso esse perfume. A gente conheçam. É lindo demais também. Ó. Eu digo que ele é o perfume do Titanic. Com aquele colar do coração azul. Sabe? Enfim. Muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Ai. Dá vontade. Eu vou tomar banho daqui a pouco. Mas. Só para sentir o cheirinho dele. Ó. Ele abre. Quando você borrifa ele. Vem aquela explosão de flores. Assim ó. Sabe? Aquela abertura super floral. Assim. Branca. Com tuberosa. Ai ele vai ficando um pouquinho cremoso. Adocicado. Mas bem envolvente. Floralzão. Maravilhoso. Muito bom. Outro que eu usei. Muito. Também. Esses últimos dias. E até. Foi engraçado. Eu. Eu tenho uma camisa vermelha. Que eu acho que já tenho vídeo aqui no canal. Usando ele. Usando a camisa. E né. Eu usei esse perfume. Aí. Do nada. Eu me olhei no espelho. A camisa toda brilhosa. Com glitter. Ai. Meu Deus. Para onde é que eu fui? Que eu estou cheio de glitter. Cheio de brilho. Que do nada é isso. Ai. Eu lembrei que era. Este perfume. Porque esse perfume. Ele tem glitter no líquido. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele tem líquido. Ele tem líquido no líquido. Ele tem brilho no líquido. E muita gente me perguntou. Se ele ficava. Se a pele ficava brilhosa. Né. Quando passava ele. Eu nunca percebi a minha pele brilhosa. Não. Quando eu usava ele não. Mas. Na minha camisa. Ficou várias partículas de brilho. Deixa eu ver se dá para ficar aqui. Acho que não né. Acho que não dá para mostrar. Mas enfim. Ele fica. Ai. Que cheirinho bom. Esse aqui é bem sexy. Bem sensual. Bem. Ah. Vamos transar loucamente. Sabe? Muito bom. É o Sparkly Seduction. Da Loncom. Ele é muito parecido com o Black Opium. Muito parecido não. É quase idêntico ao Black Opium. De Yves Saint Laurent. Muito bom. Agora. Ele tem que tomar cuidado viu. Ele mancha a camisa. Se você usar ele com a camisa branca. Com a camisa bege. Com a camisa clara. Vai manchar. Não usa esse perfume com camisa clara não. Só camisas escuras assim. Porque eu gosto de passar na camisa. Para ficar mais cheiroso ainda. Para exalar por onde eu passar. Vamos lá. Eu usei também esse aqui. O Abicinto. Que está bem no finalzinho. Ai meu Deus. O perfume é bom demais. Hum. Abicinto d'água de cheiro. Preciso comprar um body splash dele. Porque o perfume é um pouquinho carinho. E ai. Quando esse perfume acabar. Eu não vou jogar esse frasco fora não. Eu acho muito bonito. Menina. Esse perfume venceu. Janeiro, fevereiro e março. Em março de 2023. E está intacto. Está vendo aí. Se bem que venceu bem recente. Nesse ano. Mas perfume não se vence minha gente. Tiram isso da cabeça. Ai. Você guardando ele direitinho. Na caixa. No guarda roupa. No escurinho. Fora do banheiro. Não guarde perfume no banheiro. Ele vai durar muitos anos. Tá. Aqui ó. Venceu. Em março. E está intacto. Hum. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Da Natura. Eu usei vários perfumes. Usei o Crisca Delirio. Que é minha pipoca caramelizada. Maravilhosa. Muito boa. Deliciosa. Usei o lançamento. Natura Homem Elo. Tem resenha aqui no canal. É lindo, né? Esse frasco. Natura Homem Elo. Usei também o Essencial Eau de Vanille. Que nunca mais eu tinha. Faz muito tempo que eu não tinha usado esse perfume. Hum. Pense no perfume poderoso. É esse aqui, viu? Mas é maravilhoso. E também usei esses dois perfumes masculinos. Que acabaram de voltar, gente. Todo homem que se preze. Todo homem cheiroso. Preste atenção. Todo homem cheiroso. Todo homem que gosta de perfume. Gosta de andar cheiroso. Tem que ter esses dois perfumes na coleção. Essencial Intenso. E Essencial Estilo. Da Natura. Ó. Esses dois aqui. São. Perfeitos. Eles voltaram, tá? Porém. Edição limitada. Inclusive, eu já garanti outro. Do meu Essencial Intenso. Ó. Tô com outro lacrado aqui. Porque eu não posso ficar sem esse perfume. Porque é muito bom. Todo homem que se preze. Tem que ter esses dois perfumes na coleção. O Intenso, ele é aquele perfume super elegante. Sabe aquele perfume de homem cheiroso? Homão da porra. Assim, sabe? Limpo. Limpo, bonito. Empresário. Tal, 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 tal. Super elegante. Super sofisticado. Intenso. Ele é até aquele cheiro de... Chugadé. Papaizão. Não que ele seja adaptado. Com cheiro de velho, não, tá? Jovem pode usar tranquilamente. Mas assim. Ele tem aquele cheiro sofisticadíssimo. Já o estilo é aquele perfume super baladeiro. Ele é chique. Ele é sofisticado também. Mas ele é mais baladeiro. Ele é mais noturno. Mais intenso. Especiados. Muitas pimentas. Especiarias. Madeira. Maravilhoso também. Perfeição. Então, o combo perfeito aí pro homem cheiroso. De verdade. E eles estão com desconto. Vou deixar o meu espaço digital Natura. Pra vocês comprá-los. Com super desconto. Aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Muito bom, minha gente. Muito bom. Usei também o Una Artisan. Eu fui pra academia com ele. E causei na academia com esse perfume. Porque ele é muito bom. Raquel, minha amiga. Ela vai comprar outro Una Artisan por conta de mim. Porque ela sempre usou Una Artisan. Passou um tempo. Até hoje. Não comprou. Aí eu usei na academia. Ela se apaixonou novamente. E agora ela vai comprar. E, minha gente. Eu fiz uma misturinha com Una Artisan. Eu usei Una Artisan com o Samia. Eu misturei esses dois perfumes. E deu super certo. Olha o tanto que eu já usei do Samia, minha gente. Olha isso. Misturei os dois. E ficou a perfeição. Ficou muito bom. Recebi até um elogio. De um crush aí. Que falou que o meu cheiro ficou na camisa. E tal, 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 tal. Eu gosto assim. Então, misturei os dois. E combinou super bem. Da Tera também usei o Capitu. Que é lançamento da Tera Cosméticos. É lançamento, tá? Capitu. Ele é inspirado num... Ai, deveria estar aqui atrás, né? A inspiração dele. Ele é inspirado num... Gucci... É... Gucci... Gucci... Gucci alguma coisa. É Gucci... George... É... Gardênia. Algo desse tipo. Assim, vou deixar aqui a foto dele pra vocês, tá? É esse perfume aqui. Capitu. Vou fazer uma resenha dele pra vocês em breve. É uma fragrância leve. Não leve, porque ele fixa e projeta muito bem. Mas assim, é uma fragrância mais agradável. É uma fragrância mais floral. Delicada, romântica. Princesinha, sabe? Uma delicinha. Uma delicinha, tá? Vou fazer uma resenha dele pra vocês. Da Orrana Caminhala, eu usei o Paloma Picasso. Que é... Bomba nuclear. Maravilhoso. Perfeito. Fixação, projeção. Tudo de bom. Estou viciado num Paloma Picasso. E eu usei, minha gente, esse perfume aqui. Que tava ali na minha coleção, escondida. E eu tinha esquecido desse perfume. Usei pra academia. Também fui bastante elogiado. E viciei nele. Que é esse aqui. É o... Tezzy Sugar Flour Victoria's Secret. Tezzy Sugar Flour Victoria's Secret. Esse aqui, ó. Que perfume bom. É aquele frutado, docinho. Super menininha. Super jovial. Super adolescente. Mas é muito bom. É muito bom. Vou fazer um vídeo pra vocês falando dele mais detalhado. Em breve. Da Avon, eu usei meu Far Away Esplendoria Maravilhoso. Que eu amo demais. Ai, minha gente. Que perfume bom. Quero muito conhecer o Far Away Beyond By Night. Negócio assim. Que é o novo que vai lançar. Vamos ver se eu vou conseguir comprar. E pra finalizar. Ah, não. Peraí. Tem esse aqui do Boticário. Também que eu usei. O Linda Irresistível. Nesse de 10ml aqui. Gente, a partir do dia 2. Vai lançar. A partir de amanhã, na verdade, né. Vai lançar o Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha. E eu já conheci. E eu vou fazer um resenho pra vocês em breve, tá. Vou postar aqui pra vocês. Mas vamos aí. Aguardar. Usei esse aqui do Boticário. E também eu usei esses dois perfumes maravilhosos. Da Eden Perfumes. Que foi no Scandal Por Home. Gente, que perfume forte. Quem gosta de perfume pra balada. Quem gosta de causar. Os meninos aí que gostam de perfume doce. Perfume pra chegar chegando. Scandal Por Home. Tá. Também usei o La Noite Tresol. Gente, eu tô amando esse La Noite Tresol. Da Eden. Cada dia mais ele tá ficando perfeitinho. Meu Deus. Minha unha tá verde e tá amarela. Tava usando Rifocina. Aí ficou com a cozinha aqui na mão. Mas enfim. Gente, esse La Noite Tresol. Da Eden tá muito bom. Ouso em dizer. Calma aí. Ouso dizer. Que ele. Tá até melhor. Do que esse aqui, né? Teste of Kiss da La Rive. Que até então. Era o meu preferido. Tá muito bom. Putz. Tá muito bom. Ó. Já usei esse aqui tudo. Cadê? Dá pra ver? Ele vem aqui. Esse meu aqui é de 25ml. Tá muito bom. Tá muito bom. Vou ousar em dizer que tá melhor do que o da La Rive, viu? Vou até usar mais dos dois. Pra fazer essa comparação. Pra atualizar qual o melhor contratipo do meu amado. Nosso amado lá no I3O. Tá bom? E é isso, meus amores. Foi tudo isso que eu usei durante essa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os links com cupons de desconto. Vai estar no primeiro comentário aqui fixado pra vocês, tá? Da Eden. Da Tera. Da Ohana Kameala. Da Natura. Da Avon. Então, tudo que tiver desconto, eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês. Tá certo? Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo sábado pra filmado. Tchau.